A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 16 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas Cuidado com os homens porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer Com efeito não sereis vós que vereis de falar mas sim o espírito do vosso pai é que falará através de vós O irmão entregará a morte o próprio irmão O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais E os matarão Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome Mas quem perseverar até o fim Este será salvo Quando vos perseguirem numa cidade Fugir para outra Em verdade eu vos digo Vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel Antes que venha o filho do homem Querido irmão, querida irmã Nosso Senhor alertou os seus discípulos E nós fazemos parte da geração atual dos discípulos de Jesus A fim de aprendermos a agir Como ovelhas no meio de lobos Trata-se de um imenso desafio para a nossa vida Reagir não como homens e mulheres Que lutam diante da maldade, perseguição, incompreensão, julgamentos Com as mesmas armas Para lutar com as armas da vingança Eu não preciso do Evangelho Basta seguir os instintos humanos que nós temos A nós Cabe nadar contra a correnteza A nós cabe agir de forma diferente A nós a responsabilidade De estar diante da perseguição Dos problemas Da incompreensão Atuando Segundo o pensamento E segundo o coração De nosso Senhor Jesus Cristo Quando Jesus abre os olhos dos seus apóstolos Penso que ele aponta também para nós Em todas as épocas Em todas as épocas Em todas as gerações A igreja e os cristãos experimentaram O desafio da perseguição, do sofrimento, da incompreensão O Evangelho Não nos dá Uma espécie de vacina Como alguém que dissesse assim Nada me incomoda Incomoda sim E no incômodo Está o segredo Da alegria e da salvação Porque eu transformo a dor Em amor Esta é a forma que teremos de praticar A palavra que o Senhor nos oferece No dia de hoje Que é a palavra de vida eterna O Evangelho